Ah, Guilherme, quantos jogos eu preciso fazer para validar meu método? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais e eu nunca tinha feito um vídeo aqui no canal focado nesse tema. Já falei desse número em outros vídeos, mas nunca um vídeo focado aqui, trazendo exemplos, explicando e chegando ao número com vocês. Então, esse é o vídeo para isso, tá? Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tem essa dúvida. Bem, eu sou o Guilherme, trader esportivo, e esse é meu canal, o canal FreeBetei. Então, se você não conhece ainda, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Muito conteúdo sobre apostas esportivas aqui. E siga a FreeBetei nas redes sociais. Aqui embaixo na descrição você tem o link das redes sociais para você seguir. Aqui embaixo na descrição você também tem o link do meu serviço de bot. Tem coisa bacana aí. Se te interessar, clica aí no link da descrição também. E tem vídeos relacionados aí também que eu deixo na descrição, mas eu vou falar desses vídeos aqui durante o vídeo também, porque vai fazer mais sentido. Uma coisa vai complementar a outra. Vocês vão entender, tá? Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse número. Como achar, como encontrar esse número de jogos para validar método. Não é tão simples, tá? Como pode parecer, mas eu vou tentar aqui não complicar para vocês. Não deixar tão técnico. Dar bons exemplos para vocês pegarem a ideia, tá? Primeiro, galera, é o seguinte. Vocês têm que entender que qualquer pesquisa, tudo que se faça nesse sentido, a gente está pegando uma amostra de uma população maior. Então, como pesquisa eleitoral acontece isso também. Como pesquisa de torcedor, né? Quantos torcedores tem por cada time também acontece isso. Pesquisa de torcedor, a gente tem a população brasileira, 260, 270 milhões, acho que está por aí, né? A gente tem, isso é a população que a gente tem, 270, 260 milhões. A gente pega uma amostra ali, que tem um cálculo para entender quantos são, e entende que aquela amostra representa a realidade. Aquela amostra é um valor ali, é uma quantidade interessante que vai representar o todo. Porque ninguém vai fazer pesquisa com os 270 milhões de brasileiros. Então, tem que pegar uma amostra ali para representar a realidade. Essa amostra tem uma margem de erro, claro. E quanto mais você chegar próximo dali, melhor fica. Eu vou explicar isso aqui. Pesquisa eleitoral, a mesma coisa, né? Intenção de voto, aí que falam daqueles 2% para mais, para menos, que a gente se acostuma a escutar nos resultados. Enfim, então entendam isso. A gente teria que ter uma população de jogos e tirar uma amostra dali para ver se está legal com o nosso método. Aí que está o problema. Para a gente tirar uma população ali, um volume geral de jogos, dentro da nossa estatística, é complicado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Porque, assim, vamos supor que eu trabalhe Lei Zebra em determinada situação no segundo tempo. Você sabe quantos jogos Lei Zebra tem iguais àquele ali que você quer? Difícil, né? Você pode até puxar um dado histórico ali, ver quantas vezes já aconteceu, para ter uma ideia, mas você não pode dizer que aquilo ali vai continuar acontecendo daquele jeito. Pode ser que mude bastante. Então, é complicado ter a população. Por isso, se torna complicado ter a amostra, porque a gente não sabe muito bem o geral, como é que a gente vai saber quanto pegar. A gente tem como fazer. Tem como ser generalista, ou tem como pegar dados do anos anteriores, mas nunca vai ser tão fiel. E entendam o seguinte, quanto mais jogos a gente fizer, melhor vai ser a amostra. Aliás, vocês vão entender isso agora, que eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Só trocar aqui. Talvez fique um pouco pequeno, galera, porque não tinha como aumentar muito, mas eu vou passar aqui o cursor para ajudar vocês. Aqui a gente tem uma tabelinha, uma coluna sobre a população, que seria o geral, dos jogos, por exemplo. Vamos trabalhar com jogos, né? Aí aqui tem a amostra da população por uma margem de erro de 10% e uma margem de erro de 5%. Isso aqui já é um cálculo que já foi feito, não preciso trazer aqui para vocês, porque ele é muito técnico. Apenas se liguem nos resultados, tá? Margem de erro de 10%, nem considerem trabalhar. Trouxe aqui para vocês, mas nem considerem. Porque a margem de erro de 10% no treino esportivo é muita coisa. É muita coisa. A gente está falando de 10% para mais ou para menos. quando a gente trabalha com margem de erro. Então, se a gente tem uma estratégia de 60%, a gente está falando que ela pode cair para 50% ou ir para 70%. De 70% a 50% é muita coisa, né? Então, não considerem. Considerem 5% ou considerem menos que 5%, mas vocês vão entender agora que para considerar menos que 5%, vocês têm que fazer mais jogos. Quanto mais próximos vocês chegam ali, do geral, mais assertivos vocês são, óbvio. Então, vamos lá. Para uma população aqui de 100 jogos, na margem de erro de 10%, eu poderia fazer 50%. Para uma margem de erro de 5%, eu teria que fazer 80%. Quase todos os jogos, né? Aqui. Vamos trabalhar com números maiores. Por exemplo, mil jogos. Mil jogos é interessante. Eu precisaria fazer 88 jogos para servir como uma boa amostra, com uma margem de erro de 10% desses mil jogos. Eu precisaria fazer 278 para ter margem de erro de 5%. Isso aqui foi um cálculo já feito, cálculo estatístico já feito, tá, galera? Então, eu gosto de me prender esse número aqui de mil. Por quê? Porque a gente, no geral, faz essa média de mil jogos. Claro que vão ter estratégias que você não vai nem chegar a fazer mil jogos no ano e vai ter estratégias que você vai passar muito de mil jogos no ano. Depende da complexidade da sua estratégia. É o que eu falei, não tem como saber muito bem. Eu estou dando um exemplo geral aqui para vocês. Mas reparem no seguinte. Uma margem de erro de 5%, a gente tem aqui quase 300 jogos. Para mil jogos, é como se vocês fizessem quase 3 jogos por dia. Mais ou menos isso, 365 dias no ano vai dar um pouco menos do que 3 jogos por dia. E aí você faria. Lógico, vai ter dias que você não faz 3 jogos na sua estratégia, mas vai ter dias que você faz 5, 6. Então, na média, o brasileiro médio, digamos assim, apostador médio, faria mil jogos por ano numa estratégia. Algo como isso. É lógico que você vai ter que levar isso para a estratégia de vocês mais especificamente, mas eu estou trazendo um geralzão. Então, trabalhando com meus jogos, seria fazer 278 jogos para poder validar o método de vocês. Se fizerem mais, 370. Você vê que quanto a população vai aumentando, você não precisa fazer tantos jogos. Aqui você precisa fazer 80. Aqui no 500, você precisa fazer 218. Aqui no mil, 278. Você vê que dobrou aqui a população, mas aumentou pouco aqui a margem. Então, quanto maior a população você tem, a diferença ali dos jogos não são tão grandes para fazer essa margem aqui. Agora, reparem que a margem de 10%, você precisaria fazer ali 88 jogos. Mas é uma coisa que eu não quero sugerir para vocês, 10%. Eu quero sugerir 5 ou menos. E entendam que menos, vocês vão precisar fazer aqui uns 300 e poucos jogos. E menos ainda, 1%, 400 e poucos jogos. Então, a grande sacada aqui é, tem que fazer um volume ali entre 250, 300 jogos em média, em média, sendo bem generalista, para poder validar o método. Entendendo mais ou menos esses números aqui. E se fizer menos, se fizer 88, 50, 60, não significa que você vai estar errado. Significa que você vai ter mais margem de erro. Tipo assim, você pode trabalhar, mas a sua margem de erro vai oscilar muito. Vai ter menos que vai bater lá em cima, tem menos que vai bater lá embaixo. Não é oscilação pela variação da estratégia, é oscilação pela margem de erro mesmo. Tá? Então, quanto mais vocês fazem, quanto mais se aproximam da população, mais assertivo é. isso tem a ver com o que eu falei da... o vídeo que eu falei que eu disse que eu ia citar, né? Vou deixar ele na descrição e vou deixar ele no card. É um vídeo sobre lei dos grandes números. Assistam o vídeo sobre lei dos grandes números, porque eu falo exatamente isso. Eu falo que vocês têm que fazer o máximo possível para chegar mais perto da realidade. Tá? E se o máximo possível for muita coisa, entendo que vocês vão ter que ter uma margem ali de erro. Que no caso aqui, 5%, seria essa. se baseiem nesse quadro. Entendam mais ou menos quantos jogos vocês fazem por ano na sua estratégia. É legal trabalhar por ano nesse caso, porque isso muda muito. É difícil entender no nosso trabalho aqui quantos seriam, né? Por um período maior do que um ano. Vamos pensar por uma temporada, por um ano. Fica legal. Aí depois você atualiza, refaz algumas coisinhas na temporada seguinte e fica bacana. Então assim, eu não quero... Deixa eu voltar aqui. Eu não quero assustar vocês com isso aqui, tá? Porque quem chegou até aqui no vídeo ouviu falando de população, de amostra de 88 jogos para 10% de erro, 278 jogos para 5% de erro. Deve estar falando caramba, que parada difícil, onde eu fui me meter? Eu não estou falando isso aqui, galera, para desanimar vocês. Não é para desanimar vocês. É para mostrar a realidade com base estatística. Se vocês querem validar o método de vocês, vocês têm que fazer um bom volume de jogos. Assim como eu falei na lei dos grandes números. Tem que fazer um volume bom de jogos. E qual é esse volume? Para uma média geral do apostador que baixa na casa dos mil jogos por ano, seria algo em torno de 250 e 300. Algo de 250 e 300. E você ainda vai ter uma margem de erro de 5%. Para você ter menos, mas ter erro menor, você tem que fazer mais do que isso aí. Então para quem queria um número, fica aí na cabeça com esses 250 e 300. Ah, Guilherme, posso fazer 200? pode fazer quanto você quiser, mas vai estar com margem de erro maior. Ah, Guilherme, posso fazer 10? Não, 10 você não pode fazer. 10 não dá, né, galera? 10 não é nem amostra. Eu quero validar mil, vou fazer 10? Você vê que nem no exemplo aqui de 100 se falava em fazer 10. Quando a população era 100, se falava em fazer 10. Então vamos trabalhar mais isso aí. Eu tenho que ter um esforçozinho de vocês aí para validar. E aí fica a dica que eu deixei no outro vídeo relacionado que é o vídeo sobre método. No vídeo sobre método eu falo de vocês usarem bases de dados para validar isso aí. Porque hoje eu sei que é difícil, gasta muito tempo para fazer isso 200 vezes, 300 vezes. Só que diferente da minha época que não existiam bases de dados, na verdade existiam, sempre existiam bases de dados, mas as bases de dados eram muito caras. Hoje em dia você acha até bases de dados gratuitas. Bases de dados gratuitas ou bases de dados pagas com valor acessível que você consegue voltar lá e validar seu método como ele teria sido se tivesse acontecido no passado. Dados históricos. Então é importante você poupar tempo validando o método em vez de fazer 200 jogos que eu sei que vocês não vão conseguir fazer agora, vão ficar ansiosos para ver se é validado ou não. Valida por base de dados. Com esse volume aí. 200, 300 jogos. Ah, mas eu tinha uma base de dados, joguei aqui e a minha estratégia é muito complexa, ela só aconteceu em, sei lá, em 30 vezes. Então você não vai ter como ter uma amostra, você vai ter que criar a sua própria, na prática você vai ter que fazer e vendo porque não tem nem volume histórico para isso, sua estratégia é muito complexa. Mas no geral tem como ver e aí você consegue ver lá 200, 300 jogos o que fazer, tá? É uma dica trabalhar com base de dados. Eu falo essa dica no meu vídeo sobre métodos que eu também vou deixar aqui e aqui, tá? Ou então anota, né galera? Anota, eu anotava muito no início. Tipo, chegava no domingo e falava assim, ó, sábado, vamos ver aqui o que bateria se eu tivesse feito todos os jogos do sábado. Aí passava por todos os jogos anotando e, ah, eu teria tanto porcento de acerto, tanto porcento de... Fazer isso alguns finais de semana já tem aí 200 e poucos jogos. Depois você é devalidado ali, né? Você vai aprimorando. Mas é isso, galera. Não é pra desanimar vocês, é só pra mostrar a realidade. E pode parecer um pouco difícil de fazer, trabalhoso, né? Um pouco trabalhoso de fazer, mas é assim. Usem base de dados se vocês quiserem, recomendo que usem. Já falei de vídeos aqui sobre base de dados gratuitos, então olhem, pode ajudar vocês. e não desistam quando tiverem 5, 6 jogos e tiverem 4 heads nesse meio e achar que o método não presta, porque tem que fazer volume. Vocês viram aqui com uma tabelinha que eu trouxe já de estatísticos que tem que fazer volume, senão não adianta, tá? Então, acho que ficou respondido aí a pergunta de vocês. Comentem aqui, comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. A ideia é sempre ajudar vocês aqui, a gente trocar uma ideia. Espero ter sido útil esse conteúdo aqui e estou nas redes sociais aí, não deixem de seguir. Estou com mais vídeos programados aqui para vocês, então se inscrevam no canal também e vamos junto aí. Reta final de ano, reta final de 2021, não sei quando vocês estão vendo o vídeo, mas reta final de 2021, então pegue esse bisu aí para já entrar em 2022 validando alguns métodos, fazendo a coisa direitinho. Beleza, galera? É isso que eu tenho para hoje aí. Valeu, tamo junto. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.